Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre semitom cromático, semitom diatônico e enarmonia. Olha só, a diferença entre o semitom cromático e o diatônico é que as notas que compõem o semitom cromático terão o mesmo nome. Por exemplo, sol, sol sustenido. Já o semitom diatônico, as notas que compõem esse semitom terão nomes diferentes. Por exemplo, si e do. Difícil, né? Muito bem. Então, por exemplo, vai. Lá, lá, bemol. Diatônico ou cromático? Cromático. Dô sustenido e ré. Diatônico ou cromático? Diatônico. Então, tudo que tem nome igual, só que, obviamente, com a sua alteração, para dar a distância de meio tom, vai ser cromático. E tudo que tem nome diferente, com a mesma distância de um semitom, será diatônico. Quanto à enarmonia, já é um outro aspecto. O que que acontece? O nome da nota é diferente, mas a sonoridade é igual. Por exemplo, a notinha Fá e a notinha Mi sustenido caem no mesmo lugar e tem a mesma sonoridade, mas os nomes são diferentes. Então, quando eu estou tocando Mi sustenido, não necessariamente estou tocando Fá dentro de uma música. Mas o som, aonde eu toco, sim, é no mesmo lugar. Mas veja bem, isso vale para os instrumentos temperados, que são aqueles em que essas notas, sim, vão coincidir. O mesmo local onde eu toco, mas existem os instrumentos que não são temperados. São aqueles que respeitam os comas. Dentro de um tom, eu tenho nove comas. São pequenas distâncias, menores do que um semitom, mas que existem em instrumentos, como o violino, por exemplo, que não é um instrumento temperado. Você consegue ouvir esses sons. Então, por exemplo, Ré bemol é Ré bemol. Dó sustenido é Dó sustenido. Aí você toca no piano, é a mesma notinha. É isso aí, pessoal. Até mais!